Em muitos casos, não é necessário uma criptografia forte para aquele cenário e, naturalmente, pela aplicação que está sendo executada. Ou seja, pode apenas existir um embaralhamento básico para que um sniffer básico não capture uma informação. Dê uma olhada no meu capítulo de sniffer. No final do capítulo de sniffer, eu mostro uma análise bem simples de como você obtém dados na rede. Embaralhamento serve para ofuscar uma informação que está passando ali e que, provavelmente, o atacante não utilizará um grande esforço computacional. Você não está fazendo nada de tão pesado assim, nem seu oponente, ele vai atuar com tanto recurso contra você. Embaralhamento básico. A cifra de César, então, é uma cifra de substituição monofabética. Ele vai substituir um carácter por outro, um por um. É o que ele está falando, tá? Praticamente, é um embaralhamento, tá? E ele substitui as letras com letras adiante do alfabeto. Então, eu defino lá, né? Que eu vou trocar A por B, B por C. Então, eu estou trocando com o salto de um carácter. Essa é a jogada, tá? Ou então, ele serve, novamente eu falo, Você não vai se resguardar caso o teu oponente, ele realmente esteja com uma gana muito forte em cima da tua aplicação. Porque senão ele vai utilizar recursos e vai utilizar aqui ferramentas de criptoanálise para lhe pegar. E ele vai lhe pegar, tá? Mas, esse é um embaralhamento básico, sério. Vamos ver como funciona isso. Veja, aqui ele está substituindo o A pelo D. O A está sendo substituído pelo D, o B pelo E, o C pelo F. Repare que eu tenho um salto ali. E assim, uma ferramenta de criptoanálise, ela testa um dicionário de palavras gigantesco e fica brincando de saltar, né? Fica brincando ali de saltar os caracteres. Isso aqui é a cifra de César. Vamos para uma prática. É interessante ver uma prática em Python para entender aqui, né? Uma primeira complexidade aqui, que seria um embaralhamento básico de uma ferramenta de cifra de César. Criei aqui, então, uma ferramenta, um arquivo que eu chamei de César.py. Então, nós começamos colocando o Shellbang, porque eu vou rodar isso como um script, tá? Então, vamos lá. É o SR-BIM-Python3, porque eu tenho o Python 3 instalado nessa posição, tá? Artmp barra, cripto, barra, César, o que é isso? Pode ser colocado aí. Apenas um algoritmo para fazer criptografia de César. Apenas isso, que é a substituição, tá? Então, nós vamos receber uma função, no caso, vai receber, eu não, porque eu não recebo nada. A função vai receber dois parâmetros. Primeiro parâmetro. Primeiro parâmetro é um texto. Segundo parâmetro é quantos caracteres ele vai avançar. Pegar a jogada? Então, vamos lá. E eu vou trabalhar com A maiúsculo no ASC, né? Ah, você não sabe o que é ASC? Vamos lá, vou mostrar para vocês o que é o tal do Wax. A tabela ASC 2. Então, é uma tabela que cada carácter, então, tem uma representação em decimal, em octeto ou em hexadecimal, tá? E, naturalmente, eu consigo pegar, trabalhar com esse decimal aqui, ó, e incrementar ele. Então, por exemplo, digamos que a cifra de César vai avançar um carácter. Então, se ele encontra A no texto, ele vai trocar o 65 pelo 66. Se ele pega, por exemplo, E69, avança um carácter, ele troca o 69 pelo 70. E o caminho contrário é feito, naturalmente, deduzindo esse número na tabela ASC. Então, eu vou trabalhar aqui de A a Z, beleza? O padrão é assim mesmo. Ah, mas não vai ficar perfeito, porque não está levando em consideração os minúsculos. Sim, exatamente. A cifra de César, ela não é perfeita, tá? Eu disse que foi apenas um artifício ali, feito em um momento em que não exigia muita computação, né? Exigia um esforço computacional muito grande. Def Encrypt, ok? No Encrypt, você vai receber um text, que é o texto, tá? E o número de caracteres que eu vou avançar, tá? Result é um texto que vai se auto-incrementando. Vou pegar o carácter do texto e vou incrementando esse char. Pegaram a jogada? Tá, então vamos lá. Vamos nós. Então, eu vou ter que fazer um for e in range no texto, né? Lens de texto. Oh, caramba! Eu xinco de vez em quando, galera. Principalmente quando eu estou programando. Char é igual a text. Pego, então, a posição e o carácter. Eu vou, então, percorrer todos os caracteres do texto. Muito simples, tá? Então, lembre-se. Isso aqui tem que estar em uppercase. Tá? Tem que estar em uppercase. Puta merda. Eu falei puta merda? Eu não deveria. E eu vou trabalhar com caracteres minúsculos também. Faz uma mudança aqui no código. Iff! Droga! Eu tenho essa mania de parênteses. Char. Is upper. Se o carácter, ele está em upper, is upper. Tá? Então, resulte mais igual. Isso tem uma queda de desempenho lascada, né? Fazer esse tipo de concatenação. O CHR de carácter, tá? E aí eu pego o quê? O Word. O que é o Word? Veja só. Vou fazer aqui de novo pra vocês verem. O Word. Eu vou tirar o CHR. O Word. Ele vai me retornar. Código da tabela ASCII para um carácter. Tá? Ele vai retornar, então, esse código na tabela ASCII lá. A mais, não é? S menos 65. S menos 65. 65 é exatamente. Quantos caracteres menos 65? Beleza? Só que isso aqui vai me retornar um número. Isso aqui vai retornar um número inteiro. Só que eu preciso escrever ele como um carácter. Por isso que eu vou colocar esse cara entre parênteses e vou meter um char aqui, tá? O CHR. O CHR. O CHR, então, ele recebe um número. Eu recebo um número. E, naturalmente, eu converto ele ali em carácter com CHR. E aí eu faço essa troca. O A maiúsculo para o B maiúsculo. Essa jogada aqui. Beleza. Na tabela ASCII, se não falha a memória, é 97, né? Result. Mais igual. CHR. Word. Word. Char. Mais. S menos 97. Se não falha a memória. Beleza. Então, isso aqui já faz uma criptografia. Vamos lá. E, naturalmente, return result. Sempre é bom dar uma olhada no código. Sempre fazemos ali algumas besteiras ali. Que é normal, né? Errar. Ser humano, ele erra por natureza, né? Sim. Erra por natureza. Print. Vamos lá. Encrypt. Vamos passar aqui. A, B, C, D, E, F. Ó. E vamos passar aqui o 1. Salto de 1. Então, ele tem que escrever. B, C, D, E, F, G. É isso? Legal. Como é que eu salvo isso mesmo que eu já esqueci? Peraí. Vai, mano. Haha. Deixa eu abrir aqui um... Uma ferramenta aqui pra rodar esse script. Abrir a ferramenta. Hahaha. Pão terminal. Python 3. Barra. Cesar. Oh. Que merda ardeu ali. Hahaha. Ah. Que que é isso aqui? Vamos lá. Ainda bem que não tem nenhum aluno meu aqui do curso presencial vendo essa merda que eu fiz, né? Eu acabei errando o cálculo. Aqui eu tive que olhar o cálculo, cara, da Cripto de César, né? 26Q. É um ajuste lá. 65. É isso aí. Ainda bem que não tem nenhum aluno meu do presencial vendo isso. Porque dá zero pra ele, professor. Que geralmente é o que eu faço com o aluno quando ele erra. Eu meto um zero. Hahaha. Hahaha. Mas é isso aí. Eu tento ajudar. Faz. Acontece. Ae, B, C, D, E, F, G. Hahaha. O esperado Cripto de César embaralha, né? Essa é a ideia. Lógico que dá pra pegar. Que houve ali, então, através de ferramentas de criptoanálise. Criptoanálise. Preste atenção, aluno. Criptoanálise. Eu vou falar disso em um capítulo de forense. Penso até em escrever um livro sobre forense. Tá? Forense é muito grande. Seriam muitos tópicos. Tá? E uma boa ideia, hein? Em vez de ter um capítulo de forense, escrever um livro sobre forense. Nos mesmos moldes do livro que eu escrevo aí para Linux. Bem como os mesmos moldes aí do que eu escrevo aí para Hacker. Entre a luz e as trevas. Beleza? Tá, professor. Agora, como que eu volto isso aí? Como que eu decripto isso aí? Cara, decriptar isso aqui é muito fácil. Vamos trabalhar agora, então, no código de descriptografia. Mas eu vou dar uma olhada no código antes. Para não ir no automático e errar como eu errei na fórmula. Ah, eu já vi muito bom. O livro do iEd tem tudo. Vai lá e fique craque, meninas. Vamos fazer o decript. Vamos começar aqui. Def decript. Text. S. Decriptografar isso aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é... Eu vou jogar a mensagem no upper aqui. Text. É igual... Text. É igual a text.upper. Isso aqui vai garantir um upper case aqui da mensagem. Text.upper. E aí nós vamos criar aqui um... Um... Um array aqui de caracteres aqui que nós vamos trabalhar, tá? A. 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 B. C. B. Droga. Dilexia é uma merda. Só pra vocês saberem. Eu só consegui fazer o alfabeto quando eu estava indo pra universidade. Meu nome eu só consegui escrever lá no segundo ano na universidade. Aí eu consegui escrever meu nome. Coisa que já deu até problema com a federal. Não é a rodoviária, não. É a outra. Mas é um assunto pra um outro momento. For letter. In. Text. Então nós vamos usar text ali. Tá? Então eu vou pegar caractere por caractere e nós vamos buscar no nosso array e fazer naturalmente o avanço ali da chave. Tá? Então vamos lá. Ah. If. Letter. In. Messenger. Letter. Index. Index. Se eu escrever errado aí já é um outro assunto, né? Vamos pegar aqui a alfa. Que é o nosso array de caracteres. Vamos buscar. Find. Leather. A letra que nós queremos menos o quanto nós vamos avançar pelo módulo do len de alfa. Essa é a fórmula do criptor de César pra você fazer o reverso. E o result mais igual, naturalmente, result, oh caramba, alfa. Vamos pegar aqui o caractere. Então vamos meter o caracter que tem. Se eu não conseguir localizar o caractere. Então nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar como está Vai ficar com os quadradinhos muito loucos Mais igual Naturalmente O carácter Isso aí E return result Vamos dar uma olhada Para ver se não vacilamos Não vacilei na fórmula Errar é humano Mas errar duas vezes já é serviço puro Vamos lá Parece que está tudo certo Então decrypt Vou vir aqui Vou receber aqui Avancei um volto Tem que escrever o A, B, C, D, F Argumento módulo Não interaíbo Coitamento Onde foi? Aqui ó Lettering text Eeeh Olha o meu erro aqui Text Lettering text Voltou o que era Depois de dois erros A culpa é A culpa é do programador Como sempre Então reparem Então reparem que aqui Eu reverti A cripto De César Escrevi Criptografei Quer dizer Embaralhei Logo em seguida Eu fui lá Voltei Conforme eu falei Isso aqui é muito fácil De ser pego Pela cripto Análise Que vai ser Com certeza Colocado aí Num curso Posterior de forense Que vale a pena Até o nosso próximo vídeo Onde vamos Trabalhar Com Criptografias Mais avançadas Criptografias Pra você Que tá fazendo merda Pelo menos Ter um pouco ali De paz no coração Quando for dormir Tá? Até o nosso próximo vídeo Tchau